Senhoras e senhores, bom dia. Dou por aberto o debate público sobre a linha amarela, lanza. A mesa diretora está assim constituída. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo Queiroz, que já se encontra conosco. Senhor coordenador técnico regional da P3, digo, da Companhia de Engenharia de Tráfico do Rio de Janeiro, Sete Rio, Marcos Couto. Senhor Igor de Aragão, especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo do Estado do Rio de Janeiro. Bom, quem vai falar? Convido o senhor coordenador técnico regional da P3, da Companhia de Engenharia de Tráfico do Rio de Janeiro, Sete Rio, Marcos Couto, a fazer o seu pronunciamento. Sete. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Marcos Couto, eu sou servidor da Prefeitura e fui designado em junho para assumir a área conhecida como área de planejamento 3, que é toda a zona norte do Rio. A minha atuação é basicamente em cerca de 80 bairros da cidade, a cidade tem 158, quer dizer, eu tenho mais da metade na área 3, a área mais densa da cidade, nós temos 13 administrações regionais, nós temos o nosso prefeito da cidade, temos um prefeito no fundão, temos dois subprefeitos na região, enfim, muitas demandas, e é uma área entrecortada pela linha amarela. Então, eu estou aqui para prestar quaisquer esclarecimentos referentes ao tema, ligados à questão de operação da via, seus impactos, enfim, de entorno, e estou à disposição. Convido o senhor Igor de Aragão, especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo do estado do Rio de Janeiro, a fazer o seu pronunciamento. Bom dia. Esse tipo de iniciativa mostra-se fundamental aqui nessa casa, e, tendo em vista, enfim, dinamizar o debate, espero que possamos desenvolver o tema e contar com a elucidação do servidor da Sete Rio e, principalmente, dos vereadores aqui presentes, que têm desempenhado esse importante trabalho de aproximação da sociedade civil com esta casa. Obrigado. Nós ouviremos agora os oradores da tribuna. Gostaria de saber qual é a inscrição dos oradores da tribuna. Pode dirigir a tribuna. Eu gostaria que, inicialmente, o senhor se identificasse, por favor. Bom dia. Meu nome é Filipe Schelser, sou advogado. E eu estou aqui para fazer um questionamento acerca da relação que a Lanza tem em sua responsabilidade social, tendo em vista que os 20 quilômetros que são concedidos pela prefeitura passam por diversas comunidades carentes. e tendo em vista também que a empresa teve um faturamento em 2013 de 274 milhões de reais e apenas 1 milhão e 200 mil reais são repassados a projetos sociais. E, assim, me parece uma quantia bem reduzida, tendo em vista a quantidade de comunidades carentes por onde passa o percurso da autoestrada. E eu queria aproveitar também para agradecer à Casa, os vereadores que têm desempenhado um importante papel pelo espaço aberto para a sociedade dialogar com o poder público. Obrigado. Próximo orador. Bom dia a todos. Meu nome é André Rodrigues, sou fisioterapeuta e usuário diário da linha amarela. No início do ano, em janeiro, a gente teve um episódio de um acidente, uma fatalidade, no qual um caminhão derrubou uma passarela e houve a morte de algumas pessoas, enfim. O caminhão estava trafegando fora do horário, e logo após esse acidente, essa comoção nacional que teve, a gente teve uma semana, talvez duas, de uma fiscalização diária por parte da Lanza, e eu comprovo isso porque sou usuário e via, juntamente com a Polícia Militar. Depois desses 15 dias e do arrefecimento do assunto, não houve mais essa fiscalização, e hoje, nos horários proibidos, a gente observa até caminhões cegonhas andando pela via. E isso eu comprovo porque eu mesmo vejo, várias vezes. Na ocasião da fiscalização, os motoristas, isso eu sou pela imprensa, que foram abordados, falaram, pô, eu passo aqui há três anos e nunca fui abordado dessa forma. E aí o meu questionamento é o seguinte, quem faz essa fiscalização, de quem é o dever de fiscalizar essas ocorrências da linha amarela? São os funcionários da Lanza? Mas aí a Lanza não tem o poder de multar ou de apreender. Aí eles fazem uma parceria com o Estado, com a Polícia Militar. A Polícia Militar tem gerência dentro da Lanza? Como eles são notificados para multar ou para fazer alguma coisa? A Secretaria de Transporte tem que fiscalizar, se a Lanza está fiscalizando, de quem é essa fiscalização? Hoje, a gente passa por um pedágio, a fiscalização se dá no pedágio, mas a maioria dos veículos não usa, não passa pelo pedágio, tem várias saídas antes que eles podem sair. Então fica essa dúvida, e o porquê dessa fiscalização mais rigorosa ter sido feita só naquele momento e agora, que passou e que arrefeceu o assunto, nada mais é fiscalizado lá. Quem fiscaliza, quem fiscaliza? Esse é o meu questionamento. Obrigado. Marcos, você gostaria de responder de imediato? Vamos deixar para o final, não é isso? Ou você dá alguma... Está bom, então. Obrigado. Bom dia. Eu tenho um questionamento também um pouco parecido com o do André. Meu nome é Alessandra, eu sou assistente social, sou assessora parlamentar, e eu estou com um questionamento aqui de um usuário da linha amarela, isso na internet, que aliás não é só um questionamento, são vários usuários que fazem o mesmo questionamento, também a respeito das multas, mas em específico com relação à praça de pedágio, para quem utiliza a via expressa, que passa direto com um tagzinho que tem aquela passagem automática. Então, eu vou ler aqui um relato de um usuário e fazer esse questionamento, também uma dúvida que muita gente tem. A pessoa diz assim, sou cliente Passa Expresso da Lanza desde 2003, pagando por débito em cartão a mensalidade do pedágio por mais de 10 anos ininterruptamente. No dia 19 de dezembro, fui autuado ao passar no pedágio por evadir-me de efetuar o pagamento do pedágio. Cabe ressaltar que o tag estava no para-brisa e o veículo é registrado nesse, ou seja, ela não havia mudado de automóvel, havia colocado o tag em outro automóvel, não, era o mesmo automóvel com o tag funcionando normalmente. De posse da autuação, liguei várias vezes para a Lanza e Passa Expresso para entender o ocorrido. Enviei e-mails para o atendimento, posteriormente compareci ao posto de atendimento em busca de uma explicação. Em todos os contatos ouvi a mesma frase, lamentamos o ocorrido, mas não podemos fazer nada. A Lanza e o Passa Expresso não autuam veículos, quem faz é a polícia rodoviária. Portanto, não há por parte das empresas nenhuma corresponsabilidade nesse ato. Ainda nessa ocasião, solicitei a imagem do meu veículo na travessia daquela data, mas nada me foi fornecido. Então, é uma dúvida muito grande, segundo informações dessa usuária, foi sugerido a ela que ela reunisse cópia do contrato com o Passa Expresso, o extrato do recurso prévio, comprovando dessa forma ao Detrão o vínculo e a existência desse contrato com o Passa Expresso e o tag. Sugestão que ela acabou acatando, já que ela não havia outra forma de resolver esse problema. E ela recebeu a notificação de multa. Ela foi penalizada, ela recebeu pontos na carteira, recebeu a multa, teve que pagar a multa e a quem ela recorre. A Lanza diz que não há responsabilidade dela porque ela não autua, não tem a responsabilidade de autuar. No entanto, ela tem a responsabilidade com o equipamento da cancela, que vai fechar caso dê algum problema com o tag, não seja feita a leitura. Então, ela informa aqui no resto do relato que foi feito aquele barulhinho de que tinha algum problema, que vem um funcionário, o funcionário liberou, falou que não tinha problema algum, que foi algum equívoco na leitura e depois disso ela recebeu a multa. Ou seja, o usuário tem que passar por ali, ele tem que fotografar o nome do funcionário, ele tem que fotografar a pessoa, ele tem que filmar, gravar, para comprovar que o funcionário liberou, que houve algum equívoco na leitura, para depois poder entrar com esse recurso junto ao DETRAN. Como é que é esse procedimento? Se a responsabilidade em instalar a cancela, em fazer a leitura do dispositivo é da lanza, então, por que a responsabilidade de ser penalizada é do DETRAN? Quem é que passa a informação que a pessoa passou pela cancela, mas não teve problemas? Ou seja, aquilo ali foi um erro. Quer dizer, a linha amarela tem que ter alguém que passa essa informação. Então, essa pessoa está sendo responsabilizada. E o usuário é que acaba pagando por todas as dificuldades, todos os problemas. Então, eu queria saber exatamente qual é o procedimento, caso isso aconteça novamente, o que o usuário tem que fazer, porque a lanza responder simplesmente, nós não temos nada com isso, é muito simples, é muito fácil. E o que acontece é que o usuário, a única opção que o usuário tem, é de acabar com o serviço da Via Express. Ele fala, não quero mais a Via Express. Ele vai continuar usando a linha amarela. Muitas vezes, ele é obrigado a isso. Ele só vai se omitir a não ter a Via Express, o que vai ocasionar cada vez mais engarrafamento. Então, assim, são vários problemas que estão agregados a uma falta de responsabilidade de serviços. Então, o questionamento que a gente faz, e querendo entender como é que a gente tem que fazer para evitar o problema, e caso haja o problema, para tentar resolver o problema. Mais algum orador? Vamos lá. Doutor Marcos Couto. Estão me ouvindo? Alô? Ah, pois não. São dois questionamentos. O primeiro, referente à questão dos caminhões. Complicado aquilo lá. A gente até participou, enfim, com todo o impacto que aconteceu, decorrente, em volta, tal. É complicado. A maioria dos acidentes, efetivamente, acontece por isso mesmo. A gente não faz isso. As pessoas bobeiam, fazem, enfim. E o impacto disso para a gente é muito complicado. O que acontece é o seguinte. São dois tipos de equipamento que são colocados para fiscalização lá. A fiscalização de caminhões é feita por equipamento. Então, esses equipamentos estão colocados em pontos estratégicos para isso. Independentemente da questão do agente. A questão do equipamento é para tirar a questão do agente, a descrição do cidadão. Entendeu? Quer dizer, o equipamento vai registrar e fiscalizar. Então, é bom frisar no teu caso, com relação ao que a colega colocou, quem autua, quem é a autoridade do trânsito, que multa na cidade, é a Secretaria de Transportes. Na questão de estacionamento, circulação e parada. O que a gente faz com o carro é a responsabilidade da transporte. Como o teu carro está, a condição dele, se ele foi vistoriado, se ele está com problema, aí é a questão do Estado. Está certo? São coisas diferentes. Então, para estacionamento, circulação e parada, é a transporte. Isso é para o equipamento. Então, a linha amarela é um instrumento que faz parte de um processo de concessão, não é a prefeitura. Então, quando a colega lhe falou, com relação à multa, a informação que eu tive é que os equipamentos, inclusive, em fase de ajuste, ali no pedágio, eles não estão autuando. Isso é grave e a gente tem que checar. Porque, primeiro, ela deve ter recebido uma notificação e a tramitação, nesses casos, é a tramitação normal na prefeitura, como se você recebesse uma multa em qualquer outro lugar. Ela tem que recorrer no local mais próximo e, em função desse recurso, ela vai apresentar os elementos de recurso, os técnicos vão analisar e responder a solicitação dela. A linha amarela não tem nada a ver com isso. Não pode um agente privado efetuar autuações que são do poder público. É apenas um meio de circulação. Só isso. Então, a questão é efetivamente isso. Aquela comoção, enfim, gerou detalhamentos, planos de contingência, uma série de coisas que batem lá na área regional em volta. A linha amarela não é só uma via estrutural, ela é estruturante também. A gente precisa dela, depende dela ali. E eles, o que acontece? A gente tem uma rotina operacional normal. Passa ali também todo dia. Passa com viatura e passo de carro também, a gente passa pelo mesmo problema. Mas a gente conta muito com o apoio operacional deles também, até em questões em volta. Não necessariamente na via, na linha amarela. Nas vias que têm impacto antes e depois. Essa questão da fiscalização, recentemente nós passamos por um problema até complicado, até noticiado na mídia, com relação a interseções que são complicadas no Rio de Janeiro, até questão de segurança. Aí você vai e coloca o agente de trânsito no local, e aí o agente de trânsito sai, as pessoas voltam a fazer a mesma bandalha mesmo. Ou pior ainda, a gente vai para o local e vem pessoal ligado a tráfico e ameaça. É uma coisa complicada. O equipamento resolve isso. Então é equipamento mesmo. Eu posso depois recolher e até te passar os locais onde esses equipamentos estão. E com a colega lá, é questão de recurso normal. É a prefeitura. É uma multa da prefeitura. Se ela foi autuada pela prefeitura, não tem como ela ser autuada de outra forma. Em linha amarela, enfim. Se alguém do Estado autuou, autuou porque o veículo dela estava com problema na lanterna. Está certo? Se ela foi autuada porque o equipamento é feito para garantir a passagem em livre circulação, o TAG, e ela efetivamente desrespeitou alguma coisa assim, é uma multa municipal. Só que a informação que eu tenho é que esse comenta ainda não. Está em fase de ajustes, inclusive. Eles estão mudando lá, inclusive, colocando, aumentando essa demanda de sistemas. Tem um nome novo até agora. As meninas ficam ali entre um guichê e outro para fazerem os contratos. Não é o passe-expresso, não. É um novo. Tem o auto-expresso, tem o passe-expresso, tem um mais novo agora, que estão lá colocando, enfim, na lateral. É assim que está acontecendo a coisa. Mas é a prefeitura. É transporte. A prefeitura é multa como se fosse um agente de trânsito no local. É aí que ela tem que recorrer. Tem que saber se ela recorreu. Se ela recorreu e qual é o resultado disso. Porque tem uma rotina aí. Você é multada, você vai, você entra com recurso, aí o órgão da transporte vai lá e analisa e dá a resposta para ela. Espero ter respondido. Igor, senhor Igor, tem alguma coisa a dizer? Foi? Um dos aspectos que o André, se não me engano, o orador, reivindicou, foi a questão da, acredito, da integração entre polícia militar, prefeitura. Esse, de fato, é um aspecto bastante complicado de ser efetivado na prática. Talvez um dos maiores desafios em torno do tema das políticas públicas hoje no Brasil e até no mundo, que saia, seja essa integração. Esse papel, com certeza, é da polícia militar. A polícia militar tem ampla jurisdição na linha amarela e deve desempenhar esse papel. O Estado tem, apesar dessa temática da urbanização ser uma temática essencialmente municipal, de incumbência, principalmente da prefeitura e de fiscalização por parte desta casa, sem dúvida, o Estado, e em muitos aspectos até o governo federal, tem papel fundamental no desenvolvimento dessa política pública, no sucesso dessa política pública. São inúmeras as ações, até hoje, da prefeitura, principalmente envolvendo a Secretaria Municipal de Transportes e Rodoaviários, enfim, que falharam em virtude, não da prefeitura em si, mas dessa integração entre os entes federados. Mas, dessa forma, acredito que até seja um dos pontos mais pertinentes, o desenvolvimento desse tema, ou seja, o papel do governo do Estado no desenvolvimento dessa política, na política de transporte aqui, na cidade do Rio de Janeiro. É isso, obrigado. Pode se dirigir à tribuna. Bom, obrigado pelas respostas. O Igor falou uma coisa importante, o senhor Igor. Eu acho que o poder de polícia, chegando junto a esses veículos que estão transitando errado, funcionaria muito mais do que um equipamento. O equipamento não para o caminhão, o caminhão continua circulando, o equipamento deve ser câmera de filmagem somente, o Pardal não fiscaliza isso, o Pardal fiscaliza velocidade, está fiscalizando também, para mim era só a velocidade. Então, só para dar esse retorno, eu não sei até que ponto essa integração seria mais viável, porque o cara para de usar e para de cometer infração, caso ele seja abordado, parado e não fiscalizado por câmera. Eu não sei se eu posso fazer uma outra questão, que também é um tema genérico, mas que me chama muito a atenção. Em 2010, o contrato com a Lanza foi renovado. Foi o contrato que venci em 2022. Em 2010, foi feito também pelo que a gente lê em noticiários e internações. Foi feito um novo contrato, prorrogando o contrato da Lanza para 2035. Quer dizer, venci em 2022, eles prorrogaram em 2035. Com a justificativa, dizendo que seria em troca de um conjunto de obras, um conjunto de obras no entorno da linha amarela. Eu vi algumas obras dessas sendo feitas. Esse conjunto de obras gerava em torno de 245 milhões de reais. Foi aquela obra de Manguinhos, que largou ali a descida da linha amarela para a Avenida Brasil. Talvez o viaduto da abolição, ali na barra, aquele alargamento. Então, eu queria saber o seguinte. Primeiro, quais foram feitas dessas obras, dessa troca que foi feita, essa prorrogação de contrato foi em troca de obras. Todas as obras foram feitas. Isso foi em 2010, que aí eu não tenho como saber. E se para a Prefeitura realmente valeu a pena trocar 15 anos de exploração de uma via por obras no valor de 240 milhões, que, comparando com outras obras da Prefeitura, é um valor irrisório. Então, fica a minha dúvida. Valeu a pena prorrogar dar 15 anos de exploração por umas obras pequenas, necessárias, mas pequenas, no valor de 240 milhões. Fica só a dúvida. Obrigado, gente. Bem, antes de dar a palavra para a Alessandra, que vai voltar à tribuna, eu gostaria de dizer que, independente e agradecendo aos membros da mesa que estão dando resposta às nossas perguntas, nós estaremos enviando requerimentos de informação. Eu já combinei com o vereador Marcelo Queiroz, que se colocou à disposição para nós, juntos, fazermos esse requerimento de informação às autoridades que sejam responsáveis pelas perguntas que estão sendo feitas aqui. De qualquer maneira, eu agradeço aos senhores que deram, e isso fica registrado, vai estar no diário oficial, mas eu gostaria de dizer que nós estaremos enviando também, até porque as pessoas tomarão conhecimento disso posteriormente. Quero fazer o registro da presença da senhora Ivana Souza, jornalista, obrigado, Rosana Gomes, estudante, que também está presente, Carla Martens, eu creio que é isso, Martens, estudante da UFRJ, a senhora Lúcia Leal Correia, Rodrigo Bacarotti de Oliveira, PSC Jovem Rio, que também está presente, eu estou vendo aqui também a Marcela, que não colocaram aqui, que também é do PSC, obrigado pela presença, está fazendo um belíssimo trabalho lá no nosso partido. Alessandra. Bem, em resposta ao que o Marcos havia falado, sobre a pessoa recorrer à multa, ela diz aqui, no relato dela, que ela recorreu da multa, e mesmo tendo comprovado o pagamento mensal, e o vínculo com a lança, minha solicitação foi indeferida, e tive que pagar a multa. Ela diz, fiquem atentos. Ela diz, ainda complementa assim, o sinal está verde, você passa pela cancela do pedágio, seus pagamentos estão em dia, mas mesmo assim você corre o risco de ser multado. Então, não há a quem recorrer. Foi o que ela sinalizou, e essa reclamação é feita por outros usuários que falam a mesma coisa, e ainda colocam, e a responsabilidade do funcionário que disse que eu estava liberado, que disse que houve um erro apenas na leitura do tag que eu estava liberado. Então, como é que fica a responsabilidade desse funcionário? A quem se recorre quando a pessoa diz que está tudo certo, que você entra com o recurso, o recurso é indefinido, de pronto, e acabou. Uma outra colocação que foi feita aqui, que eu achei interessante, que eu achei também querendo saber como é que se faz uma situação dessa. Uma pessoa diz assim, que no dia 16 de junho pela manhã, trafegava pela faixa reversível da lei amarela, no sentido centro, 6h20 da manhã, e havia um balizador que separa as pistas solto. Um balizador solto. O mesmo rolou, saindo da faixa reversível, colidindo com um ônibus que vinha no sentido Barra da Tijuca, projetando contra o meu carro. Os estragos foram grandes, mas o pior de tudo foi o risco a que fui exposto, podendo ser atingido pelo equipamento, causando graves ferimentos. Essas informações podem ser checadas através das câmaras de monitoramento da via. Posto isso, anexo às fotos do veículo, solicitei providências imediatas no sentido da reparação do veículo, bem como as medidas de segurança mais efetivas e preventivas aos usuários. A resposta que obtive da empresa é que a empresa não se responsabiliza pelo acidente causado, que não houve tempo hábil para a reposição do balizador. Simplesmente, não se responsabiliza. Ou seja, não tem culpa nenhuma, quem colocou o balizador foi a empresa, provocou o acidente, o usuário está até hoje com o carro danificado, poderia ter falecido, poderia ter sofrido um acidente sério, que não viesse a morte, mas, enfim. E a Alança diz que não tem responsabilidade. Em resposta à carta do usuário, a administradora, esclarece que foram prestadas as informações, que não tem mais nenhuma informação para prestar, ou seja, não tem o que fazer. Se coloca à disposição uma central de relacionamento com o usuário, que não vai dar em nada, porque ele já procurou várias vezes, e a informação continua. Ele diz que o problema continua, o carro está danificado, está gravando diariamente os balizadores caídos na reversível, já levou conhecimento da Invepar, da Globo, Band, Facebook, procurou todas as formas, e até agora a concessionária não se responsabilizou em assumir os gastos com prejuízo causado pelos danos provocados pelo balizador. Então, o que fazer em uma situação dessa? Nós temos mais três oradores inscritos, a jornalista Ivana Souza, o companheiro... Primeiro, a jornalista, a senhora gostaria de falar? Comece o nome? Por favor. E, posteriormente, o doutor Gregório, Antônio Gregório. Bom, queridos, bom dia. Eu queria primeiro fazer um adendo no que você estava falando em relação à preocupação da Lanza com a população. O vereador Eliseu Kessler, ele conseguiu colocar em vigor, passou para esta casa, duas leis que permitiam, liberavam o pedágio para idosos e pessoas com mobilidade reduzida ou deficiente, e uma das leis foi derrubada. Então, assim, estatisticamente, que é uma das coisas que jornalista gosta de fazer, a gente faz muita conta para mostrar como é que a coisa funciona. A gente fez uma continha básica do levantamento que nós conseguimos, o número de pessoas entre esses dois grupos que eram beneficiados com as leis, que são idosos e deficientes, era um número pequeno, mais ou menos cerca de 400 pessoas eram beneficiadas. Algumas não buscavam, algumas não foram atingidas com formações, algumas pessoas realmente não sabiam que a lei estava em vigor. ela ficou algo em torno de um ano, talvez. A lei 5699. Ambas as leis, porque foram votadas, foram promulgadas, já 31 de março, nessa casa. Ela durou meses, ou por conta das pessoas não terem chegado a essa informação, a própria Lanza demorou um tempo para veicular no site, que as pessoas tinham esse direito. Por conta disso, uma das leis foi derrubada e existe eminência grave de que a outra também será. Ou seja, eu, Ivana Souza, como profissional, tenho visto, infelizmente, um descaso, uma falta de serviço social, eu diria. Não digo só descaso, mas eu acho assim, a Lanza, ela perdeu uma grande oportunidade de mostrar para a população carioca que ela tenha preocupação, porque 400 pessoas, isso é, em vista dos milhões que a Lanza ganha mensalmente, 400 pessoas não chega a 2 mil reais, é uma vergonha, é uma vergonha o que foi feito. Então, assim, eu não sei de que forma esse movimento pode ser feito, infelizmente, a gente não pode brigar para a justiça, porque a justiça, que é só realmente a lei, e a gente não tem como brigar, porque a gente tem que respeitar os trâmites legais. Agora, o que acontece é, se uma lei beneficia um grupo, uma minoria, e, assim, se os números de ganhos, se a renda para a Lanza chega a esse número tão pequeno em vista do que se ganha, sinceramente, eu gostaria infinitamente de uma resposta, de qual é a sensação de você tirar um direito adquirido, uma lei que foi votada, foi promulgada, na verdade, pela Casa do Povo, e o benefício foi simplesmente tirado dessas pessoas, e a gente não entendeu até hoje porquê. Esse é o meu questionamento. A lei que... A lei que a jornalista se refere, é a lei 5.699, de 2014, que isenta de pagamento de pedágio nas vias públicas municipais, os condutores de veículos de passeio, com 65 anos de idade, ou mais, e da outras providências, desde que ganham, e isso nem... Eu estou vendo aqui a emenda da lei, desde que tenham ganho entre zero e quatro salários mínimos. Ainda tem mais essa. Daí a sua estranheza, talvez seja maior ainda. E a lei 5.703, que ainda está vigindo, não é isso? Em eminência de... Na eminência de também perder a sua validade, que isenta de pagamento, essa é a lei 5.703, que isenta de pagamento nas vias públicas municipais, que possuem pedágio, as pessoas com deficiência física, conduzindo veículos de passeio, e dá outras providências. Eu acho que isso dá muito a ideia para todos nós, que não há um interesse mínimo de nós beneficiarmos, inclusive as pessoas de menor poder aquisitivo, idosos e com deficiência física. Eu acho que foi pertinente o que a senhora trouxe, e de qualquer maneira é algo que nós vamos ter que pensar também como isso vai... ficará resolvido. Bem, próximo orador escrito. Como é seu nome? Tá. Diga seu nome, por gentileza, no microfone. Bom dia a todos. Queria agradecer, primeiramente, à mesa por essa oportunidade de ter aberto uma audiência para a gente debater. Começou o nome, hein? É, Rodrigo Bacará. Rodrigo Bacará. Sim, estou vendo como representante da juventude do PSC, juntamente com alguns colegas, e agradecer à mesa. Eu queria fazer alguns questionamentos, mas, primeiramente, acima de tudo, eu gostaria de perguntar se houve algum convite para a LAMSA estar presente, e ressaltar que é muito ruim não ter um representante na LAMSA aqui, pois a concessionária, ela tem uma responsabilidade social, não somente de prestação de serviços, mas para todos os indivíduos que a frequentam, e é muito ruim não responder os questionamentos da população, pois na hora que pagamos o pedágio, nós estamos contribuindo com a nossa parte. O mínimo que a gente poderia esperar é uma contrapartida da concessionária. Então, eu gostaria que o vereador elucidasse essa questão e dizer que é muito gratificante ver uma sessão durante a semana sobre um assunto que não é tão publicamente divulgado, está bem representada por pessoas dispostas a debater este tema, que é vital para a nossa cidade, porque a mobilidade urbana é o passo principal para construirmos uma cidade interligada, não somente uma cidade funcional, mas uma cidade que esteja aproximando as pessoas de norte a sul e de leste a oeste. Obrigado. Bem, eu... Esclarecendo ao Bacará e aos senhores e às senhoras, foi convidada a Lanza, Procuradoria Geral do Município, Instituto Invepar, Sete Rio, que está presente, Tribunal de Contas do Município, Secretaria de Defesa do Consumidor, Secretaria Municipal da Casa Civil, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Transportes, SECPARC, a Secretaria de Concessões e Parcerias Público-Privada. Só para esclarecer. Bem, doutor Antônio Gregório. Bom dia, mesa, bom dia, presidente. De ressaltar a extraordinária importância desta reunião convocada, já ressaltando que é uma falha grave do estudo da concessionária não comparecer, mas um vereador, a vereança é exercitada exatamente na parte mais baixa, na parte do povo, e é aí que se vê a importância do vereador e a importância da concessionária e respeitar a convocação para dar as explicações da sociedade. Eu ia fazer uma pergunta e vou fazer uma pergunta apenas de questão técnica. Eu acho que a linha amarela é de extraordinária importância para a comunidade do Rio de Janeiro. Mas ela tem uma falha, na minha opinião, talvez leigo, que quando a gente vem no sentido barra, centro, a gente vem pela pista da direita e é empurrado para dentro daquela divisão de passe fácil, de passe rápido, é empurrado ali para dentro. Já presenciei, eu presenciei uma colisão de veículos que a pessoa entrou ali na direita e depois não conseguia sair porque já vai empurrando ele para dentro. Era bom que fosse feita uma revisão, não sei, aí a parte técnica, para analisar se não existe a possibilidade de já abrir a faixa de acesso ao passe fácil para que a gente quando sai do túnel saia escolhendo a pista que quer e não sendo empurrado ali para dentro como o trânsito empurra. Muito obrigado e a todos presentes pela presença. Mais algum orador? Marcos. Quer esclarecer mais alguma coisa? Alô. Bom, com relação ao questionamento referente às obras, eu entendi o enfoque da tua pergunta, mas tem uma secretaria para isso e o próprio pessoal da transporte também, eu não tenho elementos para isso, mas tem realmente, do ponto de vista operacional, tem algumas obras que melhoram sim, mas eu sei de algumas que a gente precisa também, ainda não aconteceram. então tem estudos, inclusive, principalmente no desemboque ali na Brasil, a gente está precisando de faixa ali. Todo dia você tem aquele estrangulamento ali, existem estudos em andamento na Secretaria de Transportes e assim que o nosso vereador fizer os encaminhamentos, eu posso te mandar a relação completa disso, você vai ter acesso a isso, é o que eu posso falar com relação a esse tema aí. é com relação à questão de operação do cone que a colega comentou, do cone que caiu, tem responsabilidade sim, isso está no código. Se você tem alguma interferência na via, é responsabilidade de quem teve autorização para fazer, está escrito lá. Então, por exemplo, se você assume uma operação de tráfico, a prefeitura vai lá, vai com os agentes, o cone, estou assumindo aquela operação, é a nossa rotina do dia a dia. Se você concede isso a alguém, se você permite que a pessoa faça, ela é responsável, sim, na forma da lei. Então, isso pode ser revisto. Cheguem os documentos que a gente vai olhar isso aí. Está certo? Até porque a gente tem um olhar operacional, o equipamento se moderniza. Se na internet é assim, a cada dia você vê no seu celular que tem um programinha novo, um celular novo, os equipamentos também têm que se modernizar. Tem tecnologias que também têm que evoluir. e a gente está de olho nisso. Aí começa a entrar na questão que o senhor levantou, a questão do alargamento ali. Eu passo ali também. Quer dizer, primeira coisa, se a gente também está com atenção, porque é confuso aquilo ali. A própria parte de sinalização horizontal, mas parece também, agora eu não tenho informação, eles estão revendo, inclusive, a questão da própria praça, eles estão fazendo obras ali. eu vou ver qual é o escopo disso e se a gente pode inserir uma melhoria nessa definição preliminar mesmo, porque é confuso. Da barra para o centro, realmente, você tem duas opções. Isso é um chaveamento que se faz. Mas é muito complicado. Na parte vespertina, por exemplo, é outra complicação. Estão incrementando, acho que é por isso que eles estão, inclusive, mexendo na praça, incrementando o uso do TAG. Então, você já tem um congestionamento à direita, que você pega muito aquela saída 2, da base Meier para a barra. E você sai ali, você quase não consegue transpor. Quando você passa, você já tem 3, 4 filas à direita e você abre, de repente, você já está no pedágio. Quer dizer, esse chaveamento não está bom. E a gente pode responder também com base do documento que vem, a gente tem como detalhar isso e passar também. Mas tem responsabilidade, sim, com equipamento, porque ela assumiu uma operação autorizada pela prefeitura, mas tem. Então, foi o orientador, porque não é um agente de trânsito contratado para isso, que colocou o equipamento. Que se o equipamento caiu, se ele não for exposto, reposto a tempo, isso não vai eximir a operadora da responsabilidade. Está certo? É uma questão de revisão até jurídica, se for o caso. Obrigado. Antes de ouvir, vai falar eu. Não. Antes de ouvir o próximo orador, eu gostaria de fazer um comentário e agradecer a compreensão dos senhores e das senhoras que entenderam que o representante da Sete Rio e o representante do governo do Estado do Rio de Janeiro que estão na mesa, que os representantes que estão na mesa são as pessoas que estão predispostos a responder às nossas perguntas. Eu já vi em algumas audiências públicas que são várias vezes massacrados aqueles que efetivamente estão aqui. e os que não estão presentes nem sabem o que que ocorreu. Então, eu quero agradecer já de antemão a presença dos senhores. Quero agradecer eu quero agradecer a compreensão do plenário, né? E ocorreu, aconteceu comigo, Marcelo, uma coisa muito curiosa. Eu, três meses depois da minha eleição, eu estive numa associação de moradores e quando eu cheguei lá teve uma pessoa poxa, eu queria dizer que os políticos eles desaparecem e depois da eleição eles nunca mais estão aqui. Eu ouvi aquilo tudo e aí ele falou muito mal dos políticos porque os políticos desaparecem. Quando ele terminou de falar ele chegou a ficar vermelho. Eu parei, fiquei olhando e falei interessante o senhor está falando isso comigo. Eu sou o político que após três meses da eleição está aqui. Aí ele ficou assim desnorteado e entendeu que eu não era a pessoa que ele deveria estar falando aqui. Isso acontece contigo que eu sei e acontece com todos com alguns vereadores que efetivamente estão sempre presentes nas comunidades e mesmo depois da eleição durante todo o período que antecede o próximo pleito. Isso acontece comigo, acontece com o Marcelo, acompanha o trabalho que o nosso vereador também faz e sei que ele está sempre presente e nós não somos as pessoas que deveriam receber aquela forma de conduzir. Então eu agradeço a vocês por entenderem o quanto foi importante os senhores estarem aqui conosco. Bem, então nós vamos ouvir agora o nosso vereador Marcelo Queiroz. primeiro um bom dia a todos. Primeiramente agradecer o convite e o trabalho que eu tenho feito presidido pelo nosso nobre, meu nobre colega vereador Eduardo Moura. Eu sou testemunha aqui na Câmara de Vereadores do trabalho que o vereador vem tendo acerca do tema como um todo. agradecer a presença dos nossos representantes doutor Marcos doutor Couto agradecer a participação de todos vocês principalmente assim eu acho que é o que o Eduardo falou as pessoas estão aqui de fato são as pessoas que querem tentar dar uma solução para os problemas então acho que isso mostra e por outro lado algumas coisas comentadas é que de fato é muito triste num debate público você não ter a participação principalmente do representante da Lanza que é deveria ser a pessoa responsável por esclarecer as dúvidas da população então quando você faz um convite oficial para uma Câmara de Vereadores que representa a população do Rio de Janeiro e o representante aqui não está presente de fato isso começa a preocupar o processo da transparência e lesura da companhia da concessionária entre os casos todos que o doutor Eduardo Moura vem defendendo eu tenho um especial que na verdade é o que me faz estar aqui junto com ele que na verdade é a questão do retorno que a gente tem uma briga grande junto então você tem primeiro na verdade a gente não entrou com nenhuma lei para deixar bem claro porque já existe na verdade uma lei João Cabral 5.512 em 2012 que como ela versa sobre o mesmo tema às vezes uma lei nossa pode prejudicar a lei dele que na verdade não é um projeto já é uma lei e o projeto dele é exatamente para você a partir do dia 1º de janeiro de 2023 você não você ter a possibilidade de ir voltar em 12 horas na linha amarela e aí assim a primeira pergunta que eu acho que a gente pode talvez fazer no requerimento de formação porque na verdade a lei passaria a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023 exatamente porque seria o ano da renovação da concessão tendo em vista que a concessão terminaria em 2022 e agora a gente viu que foi estendida até 2037 então acho que talvez seja o motivo já tudo bem talvez não afete nós afete nossos filhos nossos netos mas a preocupação é 2023 a lei entre vigor ou a gente vai então isso é uma questão que eu acho que a gente já podia definir e a segunda que aí eu acho que é uma coisa que não afeta porque quando eu sou advogado em uma das preocupações muito grandes eu acho que é o grande problema e talvez a grande má vontade da da concessionária é porque muitas vezes existe um pequeno desequilíbrio no contrato quando qualquer dessas leis são votadas e elas entram na justiça questionando as nossas leis mas tem um caso que eu acho que de fato é bem preocupante e aí eu não falo do jeito de retorno como foi feito nessa lei porque 12 horas de fato prejudica a arrecadação muda muito o sistema de arrecadação pode ser questionado na justiça então acho que quando foi pensado aqui em 2023 foi exatamente para se ter um tempo de preparar a concessionária para não repassar esse preço ao consumidor não repassar isso ao usuário mas uma coisa que me preocupa eu acho que a gente pode talvez entrar estava pensando aqui agora não só nós dois mas quem quiser a disposição de entrar uma ação civil pública que na verdade principalmente vindo de Jacarepaguá em direção ao centro você só tem uma opção de retorno que é a opção de retorno da saída de Jacarepaguá se você não sai ali você não tem opção de sair em outro lugar e isso de fato fere o direito de ir e vir porque você obviamente pedágio é legal por lei você não tem questionamento nenhum mas você não ter um retorno um quilômetro antes isso de fato é preocupante e alguém aqui não sei se já fez o teste eu já fiz se você chegar no pedágio e falar em qualquer outro pedágio inclusive rio Teresópolis estaduais nas rodovias que existem pedágio interestaduais você tem o direito a retorno nem que seja na cabine então eu já fiz esse teste em alguns rio Teresópolis estrada para Búzios você tem a opção de retornar se você errou e na linha amarela você não tem a opção se você chegar no guichê da linha amarela e falar que errou o caminho o que quer retornar você tem que pagar o pedágio de ida dar o retorno e pagar o pedágio de volta isso eu acho um abuso de poder econômico e é uma coisa que eu não vejo menor possibilidade jurídica e menor possibilidade de argumentação da lanza quanto a esse caso porque de fato a pessoa errar e não ter direito de retorno uma coisa você ter uma opção de sair a 100 metros antes que prejudica a arrecadação você não ter uma alça que faça um retorno de fato é algo que é muito preocupante então assim é nesse tema que eu acho que nós estamos trabalhando juntos principalmente eu no que nesse todo que o vereador já vem trabalhando eu acho que é onde eu posso ajudar não só com trabalho com movimentação mas também na justiça tentando tentando entrar a ação popular até porque entrar com a lei prejudica essa outra lei que a gente leu aqui no início então assim se eu entro com direito de retorno e a gente estabelece o mínimo eles vão usar isso para tentar derrubar essa lei que vigoraria em 2023 mas eu acho que pode ser uma ação civil pública um objeto requerimento de informação agradecer a participação de todos me colocar à disposição aqui da casa à disposição de todos vocês para qualquer pleito e aí parabenizar mais uma vez o vereador pelo tema eu acho que tem que ter coragem para mexer em certos temas na cidade do Rio de Janeiro eu e eu acho que o doutor Eduardo Moura a gente tem de fato participa da prefeitura ajuda o prefeito mas isso não significa que a gente não tenha que cobrar principalmente por se tratar de uma concessionária nós aqui acho que estamos com dois representantes do poder público e isso mostra que de fato nem sempre a gestão privada das coisas é a melhor gestão e a presença deles dois e a falta da presença da concessionária prova isso então acho que é de fato a gente conseguir avançar e tentar arrochar cada vez mais nos representantes da Lanza porque é uma coisa você vir aqui e tentar explicar outra coisa você não dá as caras você não dá satisfação você não responder o ofício então acho que com quem trata a gente assim a gente tem que tratar da mesma forma e a forma que a gente acha indo na justiça requerimento de informação e a gente conseguindo os dados para fundamentar se eles derrubam a lei que foi falado também do nosso parceiro vereador eles e o Kess tentam tentam não cumprir ou tentam questionar judicialmente acho também é todo direito nosso de a gente fazer o mesmo então acho que esse debate público vai ser o primeiro passo por uma coisa muito maior que talvez eles não levem tão a sério mas eu acho que daqui a três meses a gente vai fazer o outro e com certeza vai ter gente muita gente deles aqui para resolver os problemas muito obrigado eu gostaria de eu vou fazer o registro hoje é o dia estadual de redução do risco de desastres no estado do Rio de Janeiro é um documento da defesa civil e do corpo de bombeiros e diz não corra o excesso de velocidade é a maior causa de acidentes graves o resultado de uma colisão a 160 km por hora é igual a queda de um corpo do 33º andar não beba 70% dos casos de acidentes com mortes o fator álcool estava presente mesmo sem configurar embriaguez respeite o pedestre 60% dos feridos no trânsito ficam com lesões permanentes diga sim à vida não use celular a distração pode ser fatal durante a condução de veículos faça sua parte evite acidentes antes de nós encerrarmos eu gostaria de fazer alguns registros e dizer que a razão que nos trouxe hoje eu o vereador Marcelo Queiroz até essa esse plenário e isso aconteceu de uma forma muito curiosa e como eu acho que nada acontece por acaso eu recebi duas mensagens que eu vou dizer para os senhores gostaria de ter informação sobre a revogação da lei 5699 2014 isenção do pedágio para idosos já cadastrados fui barrado e constrangido na cabine 4FB dia 30 do 8 de 14 às 16h20 sentido barra e estava sem dinheiro a funcionária não permitiu a passagem sem pagar informando que a lei foi revogada isso é do ele se identificou Cleifer Luiz o pedágio da linha amarela cancelou o direito um outro e-mail de idosos passarem sem pagamento mediante inscrição alegando que a justiça considerou inconstitucional gostaria de informações a respeito pois a imprensa não divulgou nada para que as pessoas portadoras desse benefício tomasse conhecimento e são surpreendidas ao passar pela mesma gostaria de informações a respeito dessa situação porque vossa senhoria foi o autor da lei e aí ele julgava que eu era o autor da lei a lei é do vereador Eliseu Kessler que infelizmente não está presente mas ele ontem ele disse que tinha outros compromissos e ele gostaria muito de estar aqui conosco mas aí quem enviou o e-mail José Carlos que mandou o seu correio eletrônico o seu endereço colocou o telefone também e ele disse que gostaria de informações a respeito dessa situação porque vossa senhoria foi o autor da lei e como eu disse não sou eu e foi o autor da lei e foi cancelada sem nenhuma divulgação aos idosos etc o que está sendo feito para o direito dos idosos se revertido então o José Carlos e Cleiver que vão ter acesso a esse debate público eu gostaria de responder que ao levar ao vereador Marcelo Queiroz esses dois e-mails nós tivemos a ideia de fazer o debate então as respostas as respostas nós estamos tentando dar através desse debate a partir do e-mail e das críticas diárias resolvemos promover esse evento e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e eu quero dar essa informação também fez duas inspeções na Secretaria Municipal de Transporte Rodoviário e eu peço que sejam publicadas na íntegra eu vou entregar o documento aos responsáveis em março e novembro de 2008 Marcelo março e novembro de 2008 cujas áreas abrangidas foram concessão da exploração do pedágio da linha amarela execução de termos contratuais tomada de preços convite dispensa inexigibilidade pregão termo de permissão de uso e aqui consta o número do termo de permissão de uso 31 de 2000 isso a área abrangida foi do dia 17 de março a 16 de abril de 2008 que foi a época da inspeção e a outra de 4 de novembro a 28 de novembro de 2008 que fala sobre sistema descentralizado de pagamento diárias e passagens dispensa de inexigibilidade etc o tempo decorrido 2008 e a importância do resultado dos relatórios faz-me recorrer a requerimentos de informação que vou somar aos que nós hoje tivemos aqui através das pessoas que usaram a tribuna solicitando responder aos membros desta mesa quais foram as medidas tomadas um após a visita da sexta inspetoria eu não encontrei depois de 2008 nenhuma outra visita mas pode ser que eu esteja equivocado pode ser que tenham sido feitas outras visitas eu solicitei assessoria para que buscasse e não conseguiu também a minha assessoria dois quantas outras inspeções foram feitas após aquelas citadas acima eu não creio que foram somente estas não é possível será que depois de 2008 não suscitou nenhuma dúvida ao tribunal de contas do município do Rio de Janeiro porque o relatório e por isso que eu peço que seja transcrito no diário oficial da câmara é completo e diz muito bem tira muitas das dúvidas e questiona determinadas situações que hoje nós inclusive comentamos aqui e qual é o teor dessas inspeções que foram feitas posteriormente então eu gostaria de saber e vou enviar o requerimento de informação para ver o que aconteceu não é por acaso que nós iniciamos essa verdadeira cruzada para esclarecer aos munícipes o que acontece na lanza na inspeção de março de 2008 consta e antes eu até vou fazer vou dar uma lida vou ler aqui um breve histórico que eu achei muito bom já nesse documento em 9 de dezembro de 1994 a Secretaria Municipal de Obras celebrou o contrato número 512-94 com a construtora OAS limitada nós temos ouvido falar muito na construtora OAS ultimamente vencedora da concorrência 07-94 tendo por objeto a implantação do lote 2 da linha amarela paralelamente foi celebrado com a Secretaria Municipal de Obras e a construtora OAS o contrato número 513-94 visando a concessão para a exploração do pedágio em sua cláusula 16ª do pagamento o contrato prevê que a receita do pedágio reverterá integralmente a concessionária como forma de pagamento do seu investimento para a construção do lote 2 e a operação e manutenção dos lotes 1, 2 e 3 e aqui eu estou enviando e nós estamos enviando um outro requerimento de informação para ver qual foi como foi concretizado esse item e se foi feito mesmo pela Lanza esse é um outro questionamento que nós temos que fazer porque a Avenida Carvalacer estava pronta ou eu estou errado então eu queria saber o que foi feito a partir nós queremos saber o que foi feito a partir desse contato na folha 5 desse documento nós temos o valor do pedágio por categoria e isso é muito interessante porque o carro e aí eu não tive eu confesso aos senhores não tive oportunidade de ver qual é a comparação que nós podemos fazer com os preços atuais o valor do pedágio por categoria é para o automóvel caminhonetes e furgão com dois eixos rodagem simples era na época valor máximo de um real então isso é outra coisa que nós vamos ter que avaliar é a comparação entre aquele período que foi feita a inspeção e o período atual então isso é uma outra coisa que eu acho que é importante né porque nós teremos a possibilidade de avaliar se efetivamente o o o crescimento no preço do pedágio de estar dentro daquilo que deveria ser na inspeção de isso foi feito pela essa inspeção do tribunal de contas foi feita pela sexta inspetoria geral de controle externo na expressão de 2008 nós temos tempo de permanência de veículos após a marca a marca de 150 metros aqui eu gostaria de fazer um comentário que eu até estranhei eu imaginava que as pessoas iriam falar sobre o assunto que é essa barreira física que existe para cobrar das pessoas cinco reais e cinquenta centavos para ela ficar um tempo muito maior do que esse tempo de permanência que é de obrigação da lanza cumprir você não pode ficar mais de cinco minutos e eu já fiquei muito um tempo muito maior e as vezes aquilo ali para mas para não é porque na frente tem algum problema para porque não tem o número de pessoas necessárias para fazer a cobrança é uma forma de gestão cruel com aquelas pessoas que são impedidas de seguir adiante para pagar por isso então eu acho importantíssimo eu nós também estaremos enviando esse documento para ver se esse tempo de permanência de veículos após a marca de cento e cinquenta metros é algo real que continua vigindo se aumentou se diminuiu o que aconteceu porque que fica muito tempo parado ali esperando para pagar isso acho que todos nós que passamos pela linha amarela sabemos pior ainda pior ainda quem fez essa avaliação foi uma empresa contratada pela Lanza então o tribunal de contas diz no seu relatório de qualquer forma esse resultado refere-se apenas a uma semana isolada seria conveniente que a Lanza calculasse a média para diversas semanas idealmente se essa média geral fica abaixo do limite de 20% então isso é uma outra coisa para que nós possamos saber se isso efetivamente está dentro daquilo que beneficia aqueles motoristas que passam por ali nós temos ainda eu já estou encerrando para não me alongar a avaliação dos serviços isso também nesse relatório e diz o resultado da avaliação dos serviços de apoio aos usuários foi entregue na planilha índice de qualidade de serviços prestados e está sintetizado a seguir a Secretaria Municipal de Transporte informou que essa avaliação refere-se a outubro de 2008 a frequência com que se deve ser feita tal avaliação não é explícita pelo nono termo aditivo então isso é algo também que nós temos que pensar porque segundo a lanza no item conclusões os resultados do trabalho mostram o que o usuário da linha amarela é bem qualificado em seus aspectos sociodemográficos está crescendo a participação da classe B entre os usuários da linha amarela de forma geral ela é muito bem avaliada e sua administração é amplamente aprovada pelo usuário 90% dos usuários avaliaram a administração da linha amarela como ótima e boa cadê a Alessandra? está vendo a Alessandra? esse negócio que você viu aí deve estar errado se continua do mesmo jeito né e aí o relatório diz o seguinte deve ser salientado prestem atenção deve ser salientado que aqui também a Secretaria Municipal de Transporte não apresentou evidência alguma de que o grupo de trabalho especificado no item 2.2 deste relatório encarregado da fiscalização do contrato tenha acompanhado os trabalhos da lanza referentes a esse item assim a fidedignidade das informações prestadas pela lanza não pôde ser corroborada pela Secretaria Municipal de Transporte quem fez como é que fala Marcelo vou botar para tomar conta do galinheiro tem um ditado que é é uma coisa que você eles mesmo fizeram avaliação então nós precisamos saber se tem algum outro relatório né e aqui finalmente concluísse então na conclusão desse que o contrato de concessão carece de uma atuação mais presente da Secretaria Municipal de Transporte em especial do grupo de trabalho por ela coordenado com a emissão periódica de relatórios de fiscalização conforme disposto nos decretos número 2775 de 21 de novembro de 2001 e 20.501 de 10 de setembro de 2001 eu acho que isso deve ocorrer né deve ter ocorrido eu que não consegui acesso a minha assessoria que não conseguiu acesso mas de qualquer maneira nós agora eu e o vereador Marcelo Queiroz estaremos aqui pronto para poder fazer com que fazer com que daqui a três meses aconteça o que o que vossa excelência disse né que eu tenho a impressão que se estão imaginando que isso aqui é um fato isolado né estão enganados e eu gostaria até de usar é algo que é mais da área eu sou médico né da área do nosso querido vereador que diz em relação ao 5699 em relação ao 5703 que fala sobre os idosos que fala sobre o deficiente físico né que as constituições da república no seu artigo 45 do estado do Rio de Janeiro no seu artigo 94 artigo 2º combinado com o capto do artigo 40 assim dizem respectivamente artigo 2º todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta lei orgânica quem tem que resolver isso somos nós os vereadores que foram eleitos os senhores e as senhoras que hoje estão aqui porque se nós ficarmos esperando né isso acontecer sem que nós façamos alguma coisa não vai ocorrer e por fim o segundo ponto a ser discutido é referente a questão orçamentária que o projeto de lei e aí a jornalista disse muito bem nem seria algo que impactaria tanto a linha amarela né e o projeto que nós até estamos pensando ainda e aí eu vou conversar com o vereador de em relação ao retorno é nós temos que levar em consideração a questão orçamentária existe um contrato mas quando se trata da relação jurídica e contratual da administração pública com o particular o direito administrativo bem como constitucional impõe alguns princípios para a realização para a sua realização traz-se portanto a exposição dois dos principais princípios a supremacia do interesse público e equilíbrio econômico financeiro do contrato o primeiro princípio estabelece que no confronto entre os interesses particular e público prevalecerá o segundo o público no qual se concentra a vontade da coletividade então isso é que eu gostaria de encerrar dizendo aos senhores que nós é que somos os responsáveis para que ocorram mudanças não só na linha amarela mas em todas as áreas em que ainda estamos distante de dar as pessoas principalmente as pessoas mais humildes aquilo que elas precisam e merecem para isso nós fomos eleitos para isso nós estamos aqui para isso nós trabalhamos vamos trabalhar então eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer uso da palavra antes do encerramento bem agradecemos a presença de todos principalmente as autoridades que compareceram e aos senhores e as senhoras que também atenderam o nosso convite através do facebook através do twitter tanto meu como do vereador e mesmo da câmara municipal do rio de janeiro e eu quero mais uma vez ressaltar a importância a importância das mídias sociais aqui da casa ontem eu ainda fiz referência a isso na tribuna porque não seria possível nós realizarmos essa atividade se nós não tivéssemos os senhores aqui se nós não tivéssemos acesso a essas mídias sociais que são tão importantes agradecer a tv câmara que também é importantíssimo para nós podermos mostrar mostrar que político trabalha se alguns não trabalham é problema deles mas nós temos certeza que nesta casa nós temos diversos vereadores e hoje nós falamos aqui do vereador Eliseu Kessler nós falamos aqui do Marcelo Queiroz nós estamos sempre pronto para realizar a nossa atividade precípua que é a de defender os interesses dos munícipes muito obrigado está encerrada a sessão a sessão